Bom dia, princesa, por favor senti na Glock Todos seus desejos realiza, queima é forte Sei que tu se amarra quando ouve o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é no Viu, é de boca, é quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque, vai ficar muito alombrada Vai beber o uxo e vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabou o gado, arraça Posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Que modo é essa? Não, pô, me dá o meu telefone Pera aí, meu telefone, cara Fala o dinheiro do caramba